Uma professora do Centro Educacional Unda Estrutural, que prefere não se identificar por medo de represália, conta que a gestão militarizada vem adoecendo os professores da unidade. Lá na escola, a questão é velada. Tem participação das pessoas armadas nas reuniões pedagógicas coletivas. Tem alunos transferidos e a gente não é informado ou consultado sobre qual é o impacto acadêmico e social para aquela criança ou adolescente. Esse clima de tensão e conflito, o tempo todo, vai minando a saúde dos professores. O resultado é que a maior parte de nós, tanto efetivos como temporários, adoeceu, precisou se afastar. A escola vive hoje com pessoas adoecidas. Em desabafo, a professora diz que, para uma pessoa comprometida com a missão da educação, que é transformar socialmente, é difícil não poder entregar todo o potencial e ainda conviver com conflito e violência, com desrespeito aos direitos humanos e ao estatuto da criança e do adolescente. Isso vai minando a saúde mental e física das pessoas. Criminalização do magistério. Embora não seja apontado pelo estudo risco de apagão de professores, o processo de desvalorização da educação passa também pela criminalização dos docentes. A avaliação é do diretor do SimproDF, Kleber Soares. Parlamentares colocam em dúvida o que ensinamos em sala de aula. A partir de projetos completamente descabidos, insinuam que doutrinamos, que sexualizamos crianças e adolescentes. E isso, sem dúvida nenhuma, repercute seriamente em parte da sociedade que compra esse discurso avesso à educação. Entre os projetos que confluem para a criminalização dos professores estão a infância sem pornografia, PL 158 de 2017 e a proibição de crianças de até 12 anos a danças que aludam à assexualização precoce, PL 721 de 2019. Ambos do deputado distrital Rodrigo Delmasso, do Republicanos, que se recandidata ao cargo nessas eleições. Embora a nomenclatura impactante, o pano de fundo dos PLs é censurar o debate sobre sexualidade e, na ponta, chegam a ser uma acusação criminosa contra a categoria do magistério público, uma vez que sugere que a pornografia e a sexualização precoce nas escolas é uma prática. Outro projeto que criminaliza os docentes é o Escola Sem Partido, proposta prioritária do governo Bolsonaro e de suas candidatas ao Senado pelo Distrito Federal, Flávia Arruda e Damares Alves. O projeto sugere que professores realizam doutrinação em sala de aula e proíbe que assuntos como homofobia e violência contra as mulheres sejam tratados em âmbito escolar. Não podemos nos enganar. Essa desvalorização da educação pública também é um projeto político para aqueles que entendem a educação, pilar da democracia, como uma mercadoria. A estratégia é detonar o setor público para abrir portas e janelas para a iniciativa privada. É o que se almeja com projetos como a educação domiciliar, conhecida como homeschooling. Avalia o diretor do Simpro, DF, Kleber Soares. No Distrito Federal, o ensino domiciliar do PL 12-62-2020 é apoiado pelos seguintes parlamentares. Júlia Lucie, União Brasil, Haciel Maia, do PL, Daniel Donizete, do PL, Fernando Fernandes, do PROS, João Cardoso, avante, José Gomes, PP, Martins Machado, do Republicanos, Reginaldo Sardinha, do PL, Valdelino Barcelos, do PP, e Delmasso, do Republicano. Saídas. O estudo Risco de Apagão de Professores aponta como saídas para o déficit de professores o investimento na carreira do professor, melhorando seus benefícios, desenvolvendo redes de apoio e habilidades socioemocionais, criando condições adequadas de ensino que atraiam novos profissionais docentes e auxiliem na permanência dos professores em exercício. Para a diretora do Simpro, DF, Luciana Custódio, os resultados destas eleições são determinantes para viabilizar o recuo do apagão de professores apontado pelo Instituto Semesp. Essas e outras saídas que precisamos ter para evitar o apagão de professores em todas as etapas do ensino depende dos projetos políticos que serão implementados tanto em nível federal como distrital e estadual. Isso exige de nós compromisso com o nosso voto nestas eleições. Precisamos votar para a educação. Isso quer dizer que precisamos eleger quem tem compromisso com a educação pública com a luta da categoria do magistério. Acesse o quadro negro da edição especial Vote para a Educação. Ele reúne informações que ajudam a categoria a decidir o voto.